Marini, três minutos. Senhor presidente, meus nobres colegas deputados, deputadas. Senhor presidente, essa semana milhões de brasileiros vão fazer entrega da sua declaração de imposto de renda e reside aí uma das maiores injustistas de impostos nesse país. Há 20 anos a tabela do imposto de renda, ela não é reajustada de acordo com os índices inflacionários. Senhor presidente, isso trouxe uma distorção de 86% no valor da faixa de isenção de imposto de renda. Hoje um trabalhador, uma pessoa que recebe em média R$ 1.900 vai ter que fazer a sua declaração de imposto de renda e pagar o imposto de renda. Se a tabela tivesse sido corrigida de acordo com os índices inflacionários, só quem recebia algo em torno de R$ 4.000 que pagaria e faria o recolhimento do imposto de renda. E visando eu corrigir essa distorção e alertado por um colega lá da minha cidade de Franco, advogado, meu colega Éder Brazão, nós apresentamos o PL 7282 barra 17, que já está pensado inclusive a outros projetos dessa casa, que visa corrigir essa distorção. Nós precisamos criar justiça social nesse país. E esse projeto sendo aprovado, junto com os demais colegas e deputados que apresentaram, no mesmo sentido, o meu ele vê, ele faz uma correção dessa tabela até o ano de 2018, nós vamos fazer com que haja mais justiça, que as pessoas que recebam o menor salário fiquem fora da mordida do imposto de renda. Então peço o apoio dos novos colegas, que nós possamos tramitar esse projeto por urgência nessa casa e aprovar para fazer justiça social. Senhor presidente, aproveito e gostaria que registrasse na Voz do Brasil essa minha colocação. E aproveitando que eu tenho tempo, eu gostaria de justificar, eu saí da minha cidade lá de Franca, correndo para a gente estar aqui presente, cumprindo o nosso dever, porque foi uma convocação de última hora. Mas eu gostaria, só para concluir, senhor presidente, eu gostaria de pedir desculpa aos professores de Guaíra, os vereadores de Mouragú, de Severina, Sertãozinho. Hoje eu teria reunião em toda aquela região lá, deputado Arnaldo Farid Sá. E vim correndo para que pudesse estar aqui presente, chega aqui, vê que não deu cora, para que, eu espero que os deputados que estejam na casa venham e possamos votar e fazer o nosso trabalho. Obrigado, senhor presidente. Deferido.